Vamos dizer que seja uma área da nutrição para pets, da veterinária que você queira trabalhar. Então, você começa a ver quem é que fala sobre isso. Então, os primeiros são pagos aqui, são anúncios, né? Não necessariamente é onde você vai começar, mas você começa a ver aqui, ó. Você pode ver... É, vamos começar com esses daqui. E aí você vê, amigo, 4.400 não é muito e tal. Bom, amigos, hoje você sabe que toda sexta-feira a gente tem uma novidade. Tá falando? Tá? Então é isso. E ela fez um vídeo só com convidado para cães. Bom, não necessariamente é o que você está buscando. Então, deixa eu botar aqui... Nutrição para cães. Vamos ver o que que sai. É... 29.000. Melhor. IEPEC. Treinamentos. Depois dá uma olhada. Ó. Manuela Fischer Vete Nutri. Então, ela é específica para isso. Masterclass Nutrição Clínica Cães e Gatos. Então, isso é mais... Se você é um profissional que deseja emigrar legalmente para os Estados Unidos... Eita. Eita. Então, vem aqui, ó. Ela vai dar uma aula. Então, uma hora e meia com conteúdo foda. Pô, interessante. Aí, tu pesquisa mais sobre ela. Vê aqui, ó. Instagram. Pã. Aí, tu começa a trabalhar e vê, ó. Pô, legal. Veterinário. Doutora. Doutora. Que tipo de conteúdo ela posta. Como. Sobre o quê. Nené. Nené.